A cigarrinha do milho voltou a preocupar os produtores do Paraná. O milho é o principal insumo integrado à alimentação animal. No município de Marmeleiro, na região sudoeste, o agricultor Oneide Antônio Félix Correia estava otimista com a produção. Na safra de 2020, investiu em uma variedade superior e esperava aumentar a produção neste ano. No entanto, a lavoura acabou sendo afetada pelo inseto, causando o enfesamento do milho, o que provocou perdas significativas, diminuindo a expectativa de produção de silagem desta temporada. A recomendação que a gente deixa, que a gente vê, para todos os produtores, é que tente plantar água no próximo verão, para silagem ou para grão, achar um material que seja bem tolerante ao enfesamento. porque, fora disso, eu não sei o que vai controlar o problema da cigarrinha. Então, tem que ter material aí que ser bem resistente mesmo. O enfesamento do milho impacta diretamente na produtividade das lavouras. Na região sudoeste, os danos desta temporada chegaram em até 70%. No Paraná, os primeiros registros oficiais em nível comercial foram na safra de 2019. Mas no sudoeste do Paraná, essa safra última foi a que se notou um dano expressivo, e que causou grande preocupação na agricultura aqui do sudoeste, da região. Causando perdas, então, em lavouras de 30%, até chegando aí, foi registrado perdas de 80% em lavouras de milho. Então, o que está causando muita preocupação no setor. E o que a DAPAR fez? A gente realizou coletas, então, para a identificação dessa doença, para o produtor saber se foi causado, o que estava causando, então, o tombamento dessas plantas. E quais são os prejuízos, então, que esse enfesamento causa? Ele pode causar, ele ataca o sistema de defesa da planta, e como são bactérias, circulam por toda a planta, alteram o metabolismo. O sintoma mais comum, que causa maior dano, são espigas sem formação de grãos. Então, não forma o grão, não tem colheita. E alterando o sistema de defesa da planta, fica a porta de entrada, então, para várias doenças de colmo, podridão de colmo, podridão de espiga. Então, o que é muito comum nas lavouras, que foi muito comum, foi tombamento de plantas, né? Então, que começaram desde a floração até em pré-colheita, né? Então, lavouras totalmente tombadas. Foi possível visualizar, então, a campo. E é causado pela cigarrinha, né? Ele entra no milho pelo vetor, que é a cigarrinha. A cigarrinha é infectada, então, com os molicutes, né? Que causam o enfesamento. Ela suga o milho e, ao sugar o milho, contamina o milho com essas bactérias, então, esses molicutes. Que aí causam todo o problema no milho, né? Alterando o sistema de defesa. A segunda safra de milho levanta uma grande preocupação por parte dos produtores rurais, que precisam adotar um manejo mais consistente para evitar percas na produção. Para combater a cigarrinha do milho, os produtores deverão monitorar as lavouras. O primeiro ponto é eliminar as plantas espontâneas de milho no campo, com o objetivo de evitar o ponto verde entre as plantas doentes e sadias. Devem optar por variedades com maior tolerância ao enfesamento. Outra medida é efetuar o tratamento com inseticidas na fase inicial da cultura. Tudo isso com apoio técnico, para que o uso seja realizado de forma consciente e adequado. Por isso que a gente diz que o produtor tem que procurar assistência técnica, né? Para que o seu engenheiro agrônomo realize a recomendação adequada do produto e do momento certo para aplicar. O produtor não pode tomar a decisão de entrada da época de aplicação e do produto que aplicar. Quem tem que decidir isso para ele é o engenheiro agrônomo dele, né? E aí E aí Obrigado.